A gente está dando uma saída agora com um objetivo, um pensado para a gente ser cristão, você sabe como nós somos? Tem muitas pessoas que pedem para a gente orar por elas, a gente geralmente está orando por pessoas, então hoje a gente veio fazer um caminho inverso, a gente veio para a rua com o intuito de oferecer às pessoas oração. A gente queria orar por você, você aceita que a gente ore por você? Sempre, claro. E você tem um pedido que você quisesse fazer para a gente orar? Tem alguma coisa específica, uma pessoa especial que você quisesse que a gente incluísse? Só meu filho só. Seu filho, ele tem quantos anos? Onze meses. E qual o nome dele? Enzo Gabriel. Neto, você pode orar pelo Enzo? Deus amado, te agradeço por nós estarmos aqui na tua presença. Amém. Vim te pedir especialmente pelo Enzo Gabriel, que o Senhor cuide, proveja tudo o que ele precisa e seu Pai, Deus. Te peço para que os ajude a sempre os manter na tua presença. Que eles conheçam, que eles reconheçam que só tu és o Salvador, Deus. Te peço para que nos ajude, Deus. Te peço para que perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe você e sua família. Vou deixar com você uma mensagem escrita no Evangelho. Depois você dá uma lida. Obrigado. Você já ouviu falar que Jesus veio a esse mundo para perdoar nossos pecados e nos salvar, né? Já, já. Mas ele, embora ele tenha poder para fazer, ele realmente veio para isso, ele não vai perdoar pecados de ninguém, nem na força, nem na violência. Ele não vai salvar ninguém na marra. O que acontece? Se você conhece a história, se você crer, você precisa se arrepender dos seus pecados e pedir para ele, Senhor, me perdoe. Senhor, me salve. Porque aí ele pode te salvar e te perdoar. E caso queira mais informações, a gente congrega na Igreja Batista, você tem um convitezinho aí com dia de culto, horário. Você é nosso convidado. Deus abençoe. Falou? Obrigado. Valeu, meu irmãozão.